Estamos nas margens da Jó 040, rodovia que liga Goiânia a Aragoiânia. O movimento de veículos de passeio e caminhões aqui é intenso. Esse trecho fica bem na divisa de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia e Abadia de Goiás. Após o setor Madre Germana, vários outros bairros e condomínios foram criados ao longo da rodovia e os problemas vieram juntos. A criminalidade preocupa os moradores de bairros como Cidade das Praças, Chão de Estrelas e Jair Ferreira. Irani diz que os bandidos estão entrando nas casas para furtar. A feirante e os vizinhos já foram vítimas dos ladrões. Na sua casa, como é que o bandido agiu? Ele pulou o muro de dia, roubou uma caixa de ferramenta, uma furadeira e mais algumas coisas que tinha na dispensa. Isso durante o dia? Durante o dia, só esperou eu sair de casa, nove horas da manhã. Sua vizinha também foi vítima? Minha vizinha, o inquilino, saiu para trabalhar sete horas, ele pulou, rebentou a grade e roubou uma televisão de 32 polegadas. Esse bar, que funciona próximo à ponte sobre o rio Douradinho, já foi invadido quatro vezes. Essas imagens de câmeras de segurança mostram a primeira vez que o ladrão entrou no bar. Ele chegou usando bermuda, blusa de frio e chinelos. Pulou a grade do estacionamento do bar. Nem se importou com os carros passando pela rodovia em frente. Tranquilamente, ele pulou o muro que dá acesso ao bar. Eram duas horas da tarde, quando o ladrão entrou no local. Revoltada, a dona do bar mostra o portão por onde o ladrão entrou. Ele pulou o muro bem aqui, ele pulou para dentro, na filmagem da Avenida da Mente. Aí ele foi, passou por todo o bar, entrou no corredor da cozinha, quebrou a janela e entrou pela cozinha. Assim que o ladrão entrou no estacionamento, ele pulou esse muro. Agora os proprietários já colocaram essa concertina, que é essa estrutura aqui de arame, né, que dificulta a entrada de ladrões. Mas ele pulou aqui esse muro, caminhou aqui pela área do bar, onde tem aqui uma mesa de sinuca. E ele foi até aquele corredor que fica ali próximo ao muro. Lá tem uma janela que dá acesso à cozinha. Aqui ele quebrou a janela e entrou. Ele quebrou os vidros e arrancou essa parte aqui, ó. Essa aqui, ó. Ele arrancou e entrou. Aqui. Então ele arrancou a parte de metal também. Arrancou. Ele arrancou. Aí ele entrou, colocou isso aqui no chão, colocou isso aqui em cima aqui e desceu. Então ele entrou aqui pela mesinha do micro-ondas. Oi. Ele entrou por aqui. Aí ele desceu o micro-ondas para o chão, colocou isso aqui, estava aqui, essa bandeja, e entrou. E também saiu por aqui. Saiu por aqui. Saiu pela janela. Da cozinha. Ele passou aqui para a área do bar, onde veio até o local, né? E aqui, o que ele levou? Ele arrancou aqui, ó, o alto-falante, que é chamado de grave dessa caixa de som. E também, né? A proprietária vai falar com a gente o som que estava aqui. Arrancou. Ele levou o som e o grave. O alto-falante, o grave, né? E ele tentou levar parte da estrutura também. Vamos virar aqui a caixa. Ele tentou... Tentou levar a usina, tirou, desconectou tudo, mas não conseguiu. Aí ficou jogado aí. Essa outra imagem mostra o ladrão saindo do bar, levando os equipamentos de som que ele tinha acabado de furtar. Ele seguiu pela GO 040, na direção do setor Madre Germana. No mesmo dia, o ladrão retornou ao bar. Tentou cortar o fio da geladeira. Ocorreu um curto-circuito e o disjuntor desligou. A dona do bar acompanhava pelo celular a ação do criminoso. Com medo, o ladrão fugiu. Dessa vez, sem levar nada. Após essa segunda invasão, os proprietários do bar soldaram a janela, reforçaram a porta com travas de metal e colocaram até tacos de sinuca para dificultar a ação dos bandidos. Uma gambiarra ligada à tomada foi instalada para dar choque, caso alguém tentasse arrombar a janela novamente. Foi justamente essa gambiarra que assustou a terceira entrada do ladrão no bar. Ele fugiu pela mata que fica nas margens do rio. Ele é da região, sim. Inclusive, teve pessoas que falaram que ele tentou roubar uma mota ali no terminal Maranata de uma moça. Ele não conseguiu, saiu correndo. Ele é da região e está cometendo muito esforço por aqui. Ele é conhecido. Os donos reforçaram também a concertina sobre o muro. A ousadia do ladrão é tanta que ele retornou aqui pela quarta vez. Ele entrou passando pelo mesmo local. Ele veio até esse banheiro aqui, é um banheiro feminino. Aqui tem uma pia bem do lado, onde certamente ele usou o banheiro. Deixou aqui R$ 14,00 em dinheiro e também um maço de cigarros. Os proprietários acreditam que ele tenha vindo aqui mais uma vez com a intenção de furtar. Só que ele foi no mesmo local que ele já tinha passado outras vezes, lá naquele corredor que dá acesso aos fundos da cozinha. Só que eles tinham colocado ali uma cerca elétrica e certamente ele percebeu que estava ali com dificuldade e decidiu ir embora. Só que na fuga ele acabou deixando para trás, olha aqui ó, os chinelos ainda estão aqui. Esses chinelos são do ladrão que conseguiu sair aqui pelo mesmo local. Então, certamente a cerca elétrica que foi colocada na janela da cozinha impediu que ele praticasse o furto mais uma vez aqui. Você acredita que ele chegou a usar o banheiro aqui da quarta vez que ele entrou? Sim, ele usou o banheiro, acho que ele tirou o cigarro e o dinheiro do bolso, usou o banheiro e esqueceu. Você acha que ele escutou algum barulho, alguma movimentação que fez com que ele fugisse deixando até o chinelo para trás? Eu acho que foi, ele já estava meio assustado, né, porque é pela quarta vez. Os ladrões também estariam atacando os moradores da região que atravessam a GO 040 para guardar o ônibus do transporte coletivo. Ele assalta a criança que sai na porta da escola, toma mochila, se a criança tiver celular leva. A agressiva assaltou um menino de 15 anos, inclusive com faca. E no ponto de ônibus também, as mulheres não tem paz para ir trabalhar. Tchau, tchau.